Salve esquadrões cibernéticos, tudo beleza com vocês? Anjico na área e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje nós vamos praticar esportes de inverno. E o jogo escolhido foi 1080, 1080 snowboard. Então, sem perder tempo, vamos para a gameplay. Solta a vinheta, produção! Anjico Plays! Muito bem, vamos nessa! Vou dar um ganho no som do jogo aqui. Pronto, eu não sou de fazer isso em gameplay, eu tenho que ficar tudo configuradinho. Ahem, vamos lá! Trick Attack! Vou pegar o Kensuke Kimate! Esses snowboarders aqui, vamos jogar! Essa aqui, Airman! Airman! Red Shooter! Firemaster! Go! Cara, esse jogo é muito massa! Esse jogo é muito massa. O jogo é muito massa. É, eu estou dando uma das manombras, velho. Vou pegar aquele Hawk Piper Candy Course e pegar esse aqui ó, esse aqui dá para a gente ficar brincando. KENSUKE KIMACHI, GO! 3,6,5,0! Fazer as manovas que difícil, né? 3,6,0! Claro que eu consigo, tem hora que não. 3,6,0! 3,6,0! Esse jogo é bom, cara! Ok, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tem hora que sai! Tem hora que não sai! É só dividir! é o fio bem alto pra aproveitar bem o half pipe e as manobras que é bom não saem a hora que sai ai uma manobra ou outra e tal é isso, não é mal eu fomei 3, 6, 7, 20 é um record o primeiro lugar, o pão bicho vamos ver o outro Kensuke Kimache Ei galera você jogaram esse jogo aqui no Nintendo 64? Quem jogou? Deixem nos comentários ai Sua experiência, a diferença com o game Eu joguei no Nintendo 64 este jogo, estou no primeiro contato com este jogo aqui, com 1080 Esse cartucho aqui eu aluguei galera, esse cartucho na época que eu tinha o Nintendo 64, eu aluguei ele Eu não tinha o cartucho, e ai eu fui lá para alugar, na época que eu alugava cartucho e alugadora Eu aluguei vários cartuchos, eu aluguei mais vários, eu aluguei um monte de cartucho Alugado né, evidentemente, eu não comprei nenhum nem Agora foi bom hein, 900 Você está fazendo 1800 aqui Não é difícil não, não é fácil Essa mini-print é difícil Não dá para fazer 180, 360 180, 360 180, 360, 540 180, 360, 540 180, 360, 540 180, 360, 540, rápido Não passar a minha encerrada Senão eu vou perder todos os pontos que eu ganhei Ah, de novo Head-shoe que eu marquei shove, Kentucky magic E ko Essa masculinziza a 1080, E aí está em equipos instantes É ah, 1080 É difícil de fazer Cash timeline 360 Nada que é um bom treinamento 360, 540 Tem um modo de treinamento, ai galera Então dá para você, treinar as manobras, antes de partir Para, propon Sabbat Para Vanderlei me põe praticamente nítido é um modo de treinamento você exatamente treinar as manovas não é difícil não galera eu tipo meio destreinado a velocidade a velocidade 3 60 360 360 5 40 e chute 나도 é uns mas cuidado para sair uma manobra eu vou tentar fazer um 80 aqui você sabe não pera ai difícil ganha é fácil tem que sofrer um pouquinho para fazer mas como eu falei agora tem um modo de treinamento ali você pode treinar as manobras antes de vir para valer mesmo o que antes eu conseguia fazer agora eu não estou conseguindo 3x6x40 3x6x360 não pera ai eu não adorei como é que faz 1x8x360 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 que coisa 1x8x180 1x8x900 1x8x160 1x8x136x7x900 36540 360 180 36540 36940 370 380 380 380 380 A última eu vou fazer 1080 Tô recorde eu já tenho recorde Ninguém vai conseguir me deter Então peraí Ah não Eu começo bem Faço uma manobra muito boa E aí eu me lasco Vamos ver se eu consigo fazer 1080 E aí 360 1,8,360 1,8,360 1,8,360,540 3,60 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 1,8,80 eu acho que eu danço ai Eu não consigo fazer 1080 que dá o nome ao jogo, mas não tem problema O importante foi que eu mostrei pra vocês um pouco da gameplay, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar aquele like maroto pra ajudar na divulgação Se você está caindo de paraquedas aqui, seja muito bem vindo, fique a vontade pra se inscrever E depois que clicar em inscrever-se, ative as notificações Assim você não vai perder nenhum vídeo ou nenhuma live aqui no canal Beleza? Um abraço, valeu e até a próxima Fui!